Boa tarde a todas e a todos. A gente vai começar o webinário chamado Povos Indígenas na Pandemia Covid-19. Nós vamos ter aqui quatro apresentadores. A ideia desse webinário é a gente conversar sobre diferentes aspectos, diferentes pontos de vista, como os povos indígenas estão lidando com a pandemia Covid-19 e que tipo de vulnerabilidade tem esses povos, como a epidemia está acontecendo entre os povos indígenas. Eu sou a Marta Azevedo, eu vou estar facilitando, espero que eu facilite mesmo, mas eu vou estar facilitando esse webinário. Os que estão nos assistindo pelo YouTube, para receber o certificado e as apresentações dos participantes, dos palestrantes, podem se inscrever pelo Simpla. O link para as inscrições está na descrição do vídeo do YouTube. E vocês que vão participar podem mandar perguntas para os palestrantes pelo chat do YouTube. Esse seminário é uma parceria do UNFA, que é o Fundo de Populações das Nações Unidas, um órgão das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, e a ABEP, a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Então, é isso. Eu vou chamar para fazer a primeira exposição o Andrei Cardoso. Ele é médico, doutor em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador titular do Departamento de Endemias, Samuel Pessoa, da ENSP, Fiocruz. Integra o grupo de pesquisa Saúde, Epidemiologia e Antropologia dos Povos Indígenas, atuando nas linhas de pesquisa Epidemiologia e Saúde de Populações Indígenas, e é membro do GT de Saúde Indígena da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, Andrei, a palavra está com você. Cada palestrante vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação, e no fim de todas as apresentações a gente vai, então, fazer uma rodada de respostas das perguntas. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer primeiro à Bep e à UNFPA pelo grande convite de participar desse evento e dizer que é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante com os outros palestrantes, com a Cincinan, com a Ailton e a Marta. Então, eu trouxe para a minha fala uma apresentação de um relatório que a gente tem desenvolvido, que já está na terceira versão, com alguns grupos de pesquisa da Fiocruz e da FGV. Eu vou compartilhar a minha tela e vou falar, fazer a apresentação. Acho que já está visível, né? Bom, então, como a Marta falou, o nome do evento é Povos Indígenas na Pandemia de Covid-19. Essa apresentação foi preparada por mim e pela Cláudia Codesco, que também é pesquisadora da Fiocruz. E o conteúdo dessa apresentação se relaciona a um relatório que a gente chamou de risco de espalhamento da Covid-19 em populações indígenas. São considerações preliminares sobre a vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica dos povos indígenas à nova pandemia. Esse relatório foi desenvolvido pelo Núcleo de Métodos Analíticos para a Vigilância Epidemiológica da Fiocruz, do processo CIDO, que é composto também pela FGV, e por um grupo de trabalho sobre vulnerabilidade sociodemográfica e epidemiológica dos povos indígenas no Brasil e outros colaboradores. Esse relatório 4, na verdade, ele já está na terceira versão atualizada, que é a que eu vou apresentar hoje, mas essa apresentação vai se referir aos três momentos da avaliação. Ele é o quarto relatório de uma série de relatórios que vinha sendo desenvolvido pelo Núcleo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica do OCC. E eles começaram essas análises avaliando o risco de disseminação da epidemia em municípios e micro-regiões brasileiras. E o Grupo Saúde Indígena identificou um grande potencial de um trabalho conjunto para aplicar essa metodologia na avaliação da vulnerabilidade geográfica dos povos indígenas da pandemia. Então, os relatórios anteriores envolvidos pelo grupo, eles analisavam o risco de disseminação da COVID-19 para municípios brasileiros decorrente da presença de transmissão sustentada nos centros urbanos do país, ou seja, da transmissão continuada do vírus nas cidades brasileiras e o risco de disseminação para outros municípios. Cenários de análise feitos, eles foram construídos assumindo a ausência de distanciamento social e restrição de viagens. E isso é importante porque os resultados dos relatórios subsequentes devem ser olhados tendo em vista que medidas de contenção, distanciamento social e restrição de viagens podem reduzir o risco analisado. Foram considerados dados da Malha Aérea Nacional de Viagens Aéreas e dados de computação entre municípios de trabalho e estudo do Censo 2010. Então, foram usados, na verdade, dois conceitos. Um de distância efetiva para importação de casos, que é uma medida de probabilidade de importação de casos que se relaciona com o fluxo de pessoas entre localidades ao invés de considerar a distância geográfica. E existe uma forte relação entre essa medida e o tempo para importação de casos de um território para outro território. E, então, se calculou a probabilidade de epidemia em cada município com base no número de infecções que uma pessoa infectada pode causar, que a gente chama de número de reprodução básica, que é o R0, que é o que, na verdade, representa a transmissão local da infecção, e o número estimado de viajantes infectados chegando a um local, um dado local em um determinado dia, que é baseado na prevalência da doença no local de origem. Então, isso, assim, são detalhes do método, mas que eu precisava tocar só para explicar como é feita a análise do risco de serenação nos municípios brasileiros. E o relatório 4, na verdade, ele usa, então, esses dados para analisar o potencial de exposição geográfica das populações indígenas à Covid-19, conforme se dissemina o novo coronavírus pelos municípios brasileiros. Então, os municípios brasileiros foram classificados em níveis de risco imediato para a epidemia em baixo, menor que 25%, médio de 25% a 50% e alto acima de 50%. E aí foram integradas diversas bases de dados para identificar segmentos da população indígena mais vulneráveis. Então, a gente analisou populações indígenas residentes em municípios e nas suas zonas rurais e urbanas, indígenas residentes em municípios localizados nos territórios dos distritos sanitários e especiais indígenas, do subsistema de atenção à saúde indígena, e indígenas residentes nas terras indígenas oficialmente reconhecidas em 2010. Então, aqui são já os resultados. Esses são dois mapas que mostram o monitoramento da situação das populações indígenas na data de 18 de abril, que foi a data do primeiro relatório. Então, o mapa aqui da esquerda, eu vou apontar com o mouse, espero que vocês vejam, mostra a probabilidade de epidemia por municípios brasileiros. Então, aqui a escala vai do mais claro, que é o menor risco de epidemia, para o mais escuro verde, que é o maior risco de epidemia. E as linhas vermelhas, os territórios marcados em vermelho, são os limites de TAs indígenas. Então, a gente vê, na verdade, aqui nesse mapa, que em 18 de abril existia, na verdade, uma concentração de municípios com alto risco para epidemia no entorno de São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, capitais da região sudeste, da região sul, Brasília, capitais do Nordeste, e parte da região amazônica, sobretudo Manaus. E o mapa da direita mostra a população, a frequência de população indígena somente nos municípios considerados de alto risco, como eu falei, aqueles com risco de epidemia imediata, acima de 50%. Então, os municípios marcados em vermelho, aqui com alguma cor, na verdade, a cor representa a quantidade de residentes indígenas no município. Nos municípios, todos que estão pintados são municípios com alto risco de epidemia. Então, as análises subsequentes que a gente fez, foram mais duas, vocês vão ver quando eu passar o mapa, a mudança do padrão e o espalhamento da epidemia pelo Brasil. Então, essa é a situação em 18 de abril. O mapa seguinte é a situação em 5 de maio. Então, a gente vê, na verdade, um espalhamento, uma interiorização da epidemia, inclusive nas regiões, na região da Amazônia Legal, no centro-oeste, e ainda também no sul, sudeste e nordeste. A mesma coisa, então, é que aumenta a quantidade de indígenas em situação de alto risco para epidemia nos seus territórios de residência. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a região aqui de noroeste da Amazônia, com uma concentração elevada de população indígena, residentes em municípios de alto risco, situação de Tabatinga. Região toda de Manaus, aqui o eixo Rio Branco-Porto Velho, e assim por diante. E aí, o mapa seguinte, que foi atualizado essa semana, mostrando ainda mais o espalhamento, e claramente o espalhamento pela calha dos rios amazônicos, o espalhamento por todas as regiões do Brasil. Então, o que a gente viu é uma progressão acelerada, uma interiorização da pandemia e um aumento da população indígena em situação de risco. Então, aqui é um mapa só para lembrar que aquilo ali é a situação da população indígena no Brasil como um todo, e a gente tentou analisar essa mesma situação nos territórios, hoje nos municípios, localizados em território dos distritos sanitários estabelecidos pelo subsistema de saúde indígena, que é um recorte da população indígena atendida pelo subsistema. Então, o que a gente vê aqui é a proporção de população residente em municípios localizados em territórios sobre os territórios dos distritos sanitários, com alto risco imediato de epidemia de Covid-19. Então, o que a gente vê aqui é a situação da população total brasileira, no gráfico do meio, a população indígena em situação urbana, e é o gráfico da direita, a população indígena em situação rural. Então, o que a gente vê, na verdade, para a população total brasileira, que a região sul-sudeste, marcada em azul, tem uma alta proporção de população em municípios com situação de alto risco para a epidemia. E essa situação é um pouco menos grave nas outras regiões do Brasil, chamando a atenção à Amazônia Legal, seguida no Nordeste e o Centro-Oeste, na situação menos problemática. Quando a gente olha a situação da população indígena urbana, a gente continua vendo a situação da população indígena no sul-sudeste em uma situação de alto risco para alta vulnerabilidade para a Covid-19, e chama a atenção à Amazônia Legal já em segundo lugar, seguido pela região Nordeste. A gente observa também que nos três pontos do tempo, esses três pontos aqui significam os três momentos do tempo de avaliação que a gente fez, a proporção de população total indígena em municípios de alto risco é crescente. A mesma coisa a gente vê para a população indígena na área rural, só que aqui chama a atenção que a Amazônia Legal tem a maior proporção de população indígena em municípios de alto risco para a epidemia nos municípios que se localizam em território de C, ou seja, a população de área rural em municípios sobrepostos a de C. E o Nordeste crescendo em paralelo, em segunda posição e o Sudeste em terceira posição. Então chama muita atenção a situação de vulnerabilidade da população indígena na área rural, na região amazônica e nordeste brasileiros. Isso aqui é uma série de casos e de óbitos confirmados de Covid-19 na população existente em municípios localizados nos territórios dos distritos. E aqui são dois momentos do tempo, 5 de maio, que foi a segunda avaliação, e 17 de maio. Então a gente vê, na verdade, a região sul-sudeste com maior número acumulado de casos e também de óbitos, seguido pela Amazônia Legal e a continuidade do crescimento do acúmulo de casos e óbitos nessas regiões. Aqui é o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave nos indígenas por semana epidemiológica numa série histórica de 10 anos. Então o que a gente vê aqui, essa marca aqui em vermelho refere ao aumento atual de 2020, e a área cinza é uma correção dos casos pela questão do atraso na notificação. Então a gente vê um pico de casos, semelhante ao que foi observado na pandemia de H1N1 em 2009, mostrando que existe maior quantidade de internações por israga em população indígena. Então as quatro tabelas seguintes, na verdade, mostram a situação comparando dois momentos, 5 de maio e 18 de maio, os municípios nos territórios de 6 e quanto houve de incremento no número de casos e de óbitos. E há uma correspondência com os dados notificados pela Secretaria de Saúde Indígena nesses municípios. Então a gente vê aqui na região da Amazônia, eu acho que não está muito bom de ver, mas que 10 distritos sanitários têm municípios em transmissão sustentada de Covid-19, mostrando a vulnerabilidade dos povos indígenas. A mesma coisa aqui na região Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste. Então a gente vê praticamente transmissão sustentada em municípios em todos os distritos sanitários e ainda incipiente o número de casos notificados nos de 6 e uma vulnerabilidade ou ocorrência de casos, já que essas populações estão em municípios com risco e ocorrência de casos na população geral do município. Então algumas limitações a gente deve falar sobre o estudo, por exemplo, a base territorial das terras indígenas inclui terras em situação legalizada em 2010, que é a malha territorial do IBGE, e também a gente usou dados de população do censo de 2010, que eram os dados mais atuais e completos disponíveis, e a gente não fez projeções para 2020, isso tem impacto, na verdade, na avaliação do risco. E os parâmetros utilizados para estimar a probabilidade de ocorrência da epidemia podem não ser mais adequados, não ser os mais adequados para o contexto sociodemográfico dos povos indígenas. Eles devem ser olhados com cautela e analisados rotineiramente para avaliar a sua possibilidade de avaliação de risco. E as perspectivas futuras desse relatório é incorporar novos dados indicadores do IBGE e do INPE, focando em terras indígenas, para tentar captar melhor indicadores de intrusão na terra indígena e no seu entorno e acessibilidade geográfica. Para finalizar, então, a gente observou que 56% da população residente em áreas urbanas do país, ou melhor, 56% da população indígena do país reside em municípios com alto risco imediato para a COVID-19, e a situação é 76% na área urbana, chamando atenção sul-sudeste, todas as regiões apresentam uma proporção maior que 50%, e na área rural, 45% da população em situação de alto risco para a epidemia, chamando atenção à Amazônia Legal com a maior proporção com 52%. E com a disseminação da epidemia e sua interiorização nas últimas duas semanas, a gente observou um aumento de 21,5% no montante da população indígena em situação de alto risco. Então, por ser uma doença nova, a gente não sabe o comportamento dela, e então a chegada da COVID nos povos indígenas impõe grandes desafios às comunidades indígenas, às autoridades de saúde e a toda a sociedade brasileira para promover a proteção desse segmento populacional vulnerável. Aqui são as referências e eu queria agradecer a oportunidade de apresentar mais uma vez. Obrigada, Andrei. Acho que foi muito boa a apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a Cicinan. A Cicinan é uma pesquisadora e defensora dos povos indígenas, faz parte do movimento da juventude indígena, mulheres indígenas, mestre em desenvolvimento sustentável, com área de concentração em sustentabilidade, junto aos povos indígenas, em 2013, pela Universidade de Brasília, especialização em gestão de políticas públicas e sociais da saúde da família, pela Libera Limes Instituto, e graduação em serviço social, no Centro Universitário da Grande em Dourados, o FGD. Possui mobilidade internacional, através de redes e mobilizações indígenas da América Latina e Caribe, atuando na defesa dos direitos dos povos indígenas, em especial, juventude e mulheres indígenas. Então, Cicinan, a palavra está com você. Obrigado, Marta. Agradeço a todos os expositores e as organizações que estão envolvidas com essa iniciativa, e como a todos que estão nos acompanhando. Eu vou passar também uma apresentação, para seguir um roteiro. Já estou compartilhando com vocês. Eu vou falar um pouco, o André já deu um pouco a exposição em relação a essa... devido aos dados que já se tem em relação aos povos indígenas e à Covid. Eu vou trazer um pouco também dessa diversidade quanto povos indígenas. Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade de 305 povos indígenas, que são falantes de 274 idiomas, e com uma população de 900 mil indígenas, levando em consideração que esses dados são oficiais do IBGE de 2010. Então, eu acredito que a nossa população indígena está muito maior do que esses 900 mil, levando em consideração que já tem 10 anos, e não se tem dados estimativos da população indígena no Brasil. Também considerando que o Estado brasileiro reconhece 115 registros de povos indígenas em isolamento voluntário, a maioria deles estão localizados na região norte do Brasil e na região amazônica. Eu vou falar um pouco da minha realidade enquanto chavante. Nós nos autodenominamos como AOLPAB, e a nossa população está em cerca de 23 mil indígenas. Nós somos a maior população aqui do Estado de Mato Grosso, e são 43 povos indígenas aqui do Estado. A minha terra indígena é a terra indígena de São Marcos, e que é o segundo território mais populoso chavante, com 4.250 chavantes em 53 comunidades. Essa é a imagem da minha aldeia, que é a aldeia Namuncurá. No mapa do lado esquerdo, vocês vão ver que nosso território, terra indígena de São Marcos, tem como referência o município de Barra do Garças, que é um município que é jurisdicionado, nosso território indígena. E, atualmente, eu contribuo com a Namuncurá Associação Chavante, os processos de articulação política e de fortalecimento institucional. E um dos objetivos que a gente tem como associação é promover o direito dos povos indígenas, tentar esse diálogo não somente entre comunidades, mas também com os órgãos competentes, sejam eles nacionais ou internacionais, pela defesa dos nossos direitos. Em relação à pandemia, eu vou trazer aqui alguns exemplos de iniciativas que se tem, não somente local, de organizações de juventude, iniciativas de mulheres, mas, em especial, trazer também as fontes oficiais, que é da PIB, que é da Esticulação dos Povos Indígenas do Brasil. Em relação a esse processo da pandemia, que tem aumentado e se agravado, nas populações indígenas, tem a AGE, que é a Ação de Jovens Indígenas, que é localizado na Reserva Indígena de Dourados, o grupo de jovens de lá estão fazendo os podcasts com vários especialistas profissionais e indígenas também, em relação ao combate da pandemia. aqui no estado do Mato Grosso, também teve iniciativas de mulheres indígenas, a confecção de máscaras da comunidade, tem ações que a Frente Parlamentar Indígena também tem feito, não somente entre os parlamentares, mas também com a sociedade civil, em relação aos enfrentamentos da COVID. E a gente tem uma imagem também, que é da Quarentena Indígena, que é um site específico de um comitê em parceria da PIB com outras organizações, no qual aponta várias iniciativas, seja fotos, em audiovisual, em relação à pandemia nos povos indígenas no Brasil. Essas iniciativas, eu quero salientar, que são ações no qual as próprias comunidades indígenas e organizações indígenas têm feito para tentar sensibilizar e conscientizar que, de fato, essa pandemia pode chegar em nossas comunidades, como já tem chegado. Não é somente também os povos indígenas que estão no contexto urbano, mas da necessidade do cuidado e da prevenção no combate ao coronavírus. Porque, por mais que se fale de um isolamento social e de não ir para a cidade, não permitir que quem está na cidade chegue em nossas aldeias, a gente tem outras questões, como, por exemplo, o processo de prevenção, que é a questão do uso de máscaras, o álcool em gel, o sabão. E a gente sabe que tem várias comunidades indígenas que não têm, como, por exemplo, vou citar o caso, que é uma informação pública, no caso dos Guarani e Caioá, que não têm abastecimento de água em suas comunidades. Então, por mais que se fale que nesse processo de pandemia é preciso ter os cuidados, não é garantido, de fato, pelo Estado brasileiro, os órgãos competentes, como a saúde indígena, como a CESAE, através de seus distritos, essa prevenção nas comunidades indígenas. E, apesar de ter esse esforço e iniciativas dos próprios povos e suas organizações, a gente tem outros desafios. Aqui, nesse outro slide, eu apresento uma iniciativa que foi feita da nossa associação, que é do mês de março ainda, quando começou a se, digamos que, propagar, de fato, o caos da pandemia a nível de Brasil. Então, a Namucra Associação Chavante fez informes em português, mas também na língua chavante, para que garantir o acesso à informação aos chavantes que não são falantes da língua portuguesa. E em português, para quê? Para que também pudesse ser um meio de contribuir e facilitar o profissional, que pudesse contribuir e facilitar a atuação dos profissionais de saúde indígena dentro das comunidades. E, quando eu falo dos esforços, não é somente enquanto organização, povos indígenas, mas também cabe a nós que temos esse acesso à informação, é levar isso até os órgãos competentes. Então, a gente encaminhou também, em meio, ao Distrito Chavante, encaminhamos também a própria coordenação regional Chavante, que fica em Barra do Caças, mas também ao Condiz e Chavante, essa iniciativa, nossa, como usuários do SUS. E, diante desses problemas da pandemia, foram evidenciados outros mais. Por mais que se tenha essa questão da pandemia, a nível de Brasil, eu coloquei alguns exemplos de alertas no qual a PIB tem feito que são outros enfrentamentos além da pandemia. que é a questão do racismo, é a subnotificação de casos de indígenas, porque só está considerando os casos dentro dos territórios, não está sendo considerados, nos dados estatísticos da SESAI, os indígenas que estão em contexto urbano. E só salientando e reforçar que essa subnotificação é crime, racismo é crime. O indígena não deixa de ser indígena por estar na cidade. Um brasileiro, se ele vai para outro país, ele não deixa de ser brasileiro. Então, da mesma forma, nós, enquanto povos indígenas, se nós estivermos na cidade, a gente não vai deixar de ser indígena. Então, essa subnotificação, ela reforça o próprio racismo estrutural em relação a nós, enquanto povos indígenas. E outros enfrentamentos também da pandemia, mesmo em todo esse processo da pandemia, continua a criminalização de lideranças, continua assassinatos de lideranças indígenas, continua a invasão dos territórios indígenas. E outro exemplo que eu vou citar também de violações nesse processo, além da pandemia, que antes era chamada MP910, ou então MP de grilagem, mas que foi mudada até essa semana, não é mais MP, transformaram ela agora como um projeto de lei. Então, assim, nós, enquanto povos indígenas, a pandemia é somente um dos enfrentamentos que estamos passando em relação à saúde pública dos povos indígenas. E, apesar também desse todo o processo de esforços, de conscientização de povos e organizações indígenas, e de organizações aliadas à causa indígena, também, infelizmente, estão acontecendo ações a nível de Brasil que podem propagar a pandemia em nossas comunidades, como é um exemplo que teve um culto, um culto religioso na região de Tabatinga, e que a polícia já está fazendo a investigação por que fez esse culto religioso, porque, de fato, e levando em consideração que Tabatinga é a região onde tem bastante população indígena, ticuna e cocama, e onde teve um dos primeiros casos de indígena. Inclusive, uma das enfermeiras que estava na linha de frente em relação à pandemia, ela já está curada. E, aqui na região também, Chavante, também se teve os jogos numa comunidade que teve muita aglomeração, então, assim, salientando que aumenta a nossa responsabilidade enquanto povos indígenas que têm acesso à informação e tentar combater, de fato, a pandemia. Mas isso também reforça a necessidade do Estado, reforça a necessidade da CESAI, através dos distritos, fazer ações nas comunidades, porque não são todas as comunidades que estão tendo ações efetivas para combater a pandemia. O tempo já está a casa acabando, que eu já recebi um toquezinho aqui, mas também salientando que a gente tem vários meios de garantir, não garantir, mas meios que nos auxiliam a defender os nossos direitos contra os povos indígenas, como a própria Constituição Federal. O Ministério Público tem atuado fortemente no combate também dessa pandemia. Eles estão autuando ações que podem propagar a pandemia em nossas comunidades, mas aqui também tem alguns exemplos das próprias Nações Unidas que combate o racismo, como a SED, a SEDAL, que é a Convenção Internacional de Eliminação com Todas as Formas de Discriminação Racial, a gente tem a SEDAL que garante todas as formas de eliminação e discriminação às mulheres, a gente tem a própria OIT, a gente tem a declaração, a gente tem meios que possam garantir de fato a nossa melhoria de saúde pública. Só salientando também que acho que é importante só destacar e já finalizando que há um pouco dessa diferença desses marcos principalmente internacionais. As declarações que o Brasil é signatário, essas declarações orientam do Estado brasileiro a como está executando as políticas públicas em relação a nós enquanto povos indígenas, como a Declaração Nacional, como a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas. Ela orienta, mas quando se fala em tratados ou convenções internacionais, é algo que de fato o Estado brasileiro deve garantir a nós. Acho que é importante trazer esses destaques porque às vezes a gente só fala da Declaração das Nações Unidas em relação aos direitos dos povos indígenas, mas só orienta. Diferentemente da SERD, que é sobre o combate à discriminação e lembrando que racismo é crime. Então, eu agradeço pela oportunidade e dizer que mesmo diante desses enfrentamentos, cabe a nós que temos acesso a essas informações uma responsabilidade muito maior, mas isso não minimiza a responsabilidade da CESAI e dos distritos em estar de fato em nossas áreas fazendo ações para combater a pandemia. Obrigada. 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 Nesse momento a gente tem 300... Eu queria agradecer a Cicinã, que acho que o meu microfone estava desligado, desculpa. Então, Cicinã, obrigada pela sua apresentação e eu só queria lembrar que a gente tem 360 pessoas assistindo essa transmissão, tem pessoas de vários lugares como Angola, Portugal, Moçambique, Londres e vários estados do Brasil. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, porque é uma forma da gente multiplicar tudo o que a gente está falando aqui por muitos, muitas cabeças, muitas vozes, muitos corações. Então, agradecer a todos. E lembrando a vocês, todos que estão participando com a gente, que se vocês quiserem fazer pergunta, façam pelo chat do YouTube. E depois das apresentações, a gente vai responder as perguntas. Tem que se inscrever por meio do Simpla, o link está na descrição do vídeo. Então, é isso. Eu vou passar a palavra agora para a Marta Antunes. A Marta Antunes é doutora em Antropologia Social pelo PPGAS, Museu Nacional, é o Programa de Paz-Gradação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio. Possui mestrado em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Federal Rural do Rio. E graduação em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão. No IBGE, desde 2012, atuou em pesquisas por amostra de domicílios em 2012 e 2016, entre 2012 e 2016, e em março de 2016 passou a entregar, integrar a gerência técnica do Censo Demográfico do IBGE, sendo responsável pela coordenação do GT Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE. Então, é um grupo de trabalho do IBGE sobre povos e comunidades tradicionais. Então, Marta, a palavra está com você. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todas que estão assistindo o nosso webinário. Eu queria primeiro agradecer a BEP pelo convite, a UFPA, pelo convite para participar do webinário. E a minha apresentação, ela vai ter como foco as informações geográficas e estatísticas e como elas podem ser usadas no enfrentamento à Covid-19 nas áreas indígenas. Só para quem não tem conhecimento a respeito, o Censo Demográfico do IBGE é realizado a cada 10 anos, ele foi adiado para 2021 e, desde 1991, ele integra na sua pergunta sobre cor ou raça, que é sua pergunta sobre cor ou raça, se a pessoa se considera branca, preta, amarela, pardo ou indígena. Essa pergunta, ela passa do questionário de amostra para o questionário do universo em 2010, então ela passa a ser aplicada a toda a população brasileira no período do recenseamento, o que permite que a gente tenha dados como o que a Cicina acabou de apresentar, da gente ter 365 etnias e 274 idiomas falados, porque para cada pessoa que respondia que era indígena na pergunta de cor ou raça ou que estava em terra indígena e se considerava indígena, a gente passava a perguntar sobre etnia e língua falada, então o IBGE compõe esse conjunto de dados sobre os povos indígenas do Brasil, um conjunto completo de dados com várias dimensões. E pensando o Censo 2020, adiado para o ano que vem, a gente iniciou enquanto IBGE, enquanto grupo de trabalho que eu coordeno em conjunto com o Fernando Damasco, um processo de consulta e reuniões técnicas para pensar o que pode ser melhorado em relação aos dados de 2010, pensando na próxima rodada dos censos. Então a gente contou com consultas no âmbito da 169, que a Cicina acabou de falar, também a respeito às organizações nacionais dos povos indígenas, diálogo com os especialistas, técnicos do governo federal, inclusive da sociedade civil, com o apoio do UFPA muitas vezes, e com isso a gente conseguiu avançar no planejamento para 2020. Estávamos no início do treinamento para iniciar o Censo quando a pandemia interrompeu o processo. E aí, perante a chegada da pandemia e perante os dados de planejamento do Censo que a gente já havia reunido, a gente pensou que o dado mais interessante para antecipar uma divulgação, para apoiar os pesquisadores, gestores municipais, gestores estaduais, nacionais, sociedade civil, representantes dos povos indígenas a lidar com a pandemia do que a gente tinha disponível no IBGE, era todo o processo de cadastramento da base territorial para o próximo Censo, que ela foi feita a partir de 27 equipes nos estados da federação, nas unidades da federação, e através das agências do IBGE. Então, foi um processo em que a gente identifica os agrupamentos de domicílios onde os indígenas podem estar residindo, seja nas terras indígenas oficialmente delimitadas, seja fora das mesmas áreas rurais e áreas urbanas. Então, o IBGE, para fazer o trabalho do Censo, ele divide o país inteiro no que a gente chama de setores censitários, que tem uma série de regras para que um recenseador consiga dar conta de terminar a visita a todos os domicílios e com isso garantir que todas as pessoas sejam parte do Censo. E a gente tem os setores censitários especiais, que no caso a gente vai estar falando dos setores censitários indígenas. Então, em novembro de 2019, o IBGE havia fechado essa rodada de planejamento da base territorial e a gente tinha uma estimativa do que a gente chama de localidades, que seria verificada no próximo Censo. Então, essa estimativa nos diz quantos agrupamentos estão identificados pelo IBGE que podem ter moradores indígenas. Além disso, dentro desses agrupamentos, os que puderam ser setorizados, criados setores censitários, o IBGE estima a quantidade de domicílios que vão ser alvo do recenseamento. Então, a gente tem uma base fechada com a data de 2019 das terras indígenas parametrizadas com a FUNAI, dos agrupamentos indígenas definidos em setores censitários e outras localidades indígenas que não foram definidas em setores censitários, mas onde a gente sabe que existem domicílios de pessoas indígenas. Então, a gente achou que, do ponto de vista do IBGE, o que a gente poderia contribuir com dados sobre indígenas, além dos dados de 2010, seria divulgar esses dados de planejamento de 2019. Então, a gente criou a base de informações geográficas e estatísticas sobre indígenas e quilombolas para o enfrentamento à COVID e aqui tem o painel indígena, onde vocês vão encontrar essas estimativas de localidades associadas a alguns dados de 2010 que a gente acredita que podem ajudar a pensar o enfrentamento à pandemia. Então, vocês podem entrar na base, explorar a base e ela foi feita também com uma ferramenta de plotagem em mapas de algumas variáveis para facilitar os gestores locais, municipais, estaduais, as organizações da sociedade civil que às vezes não têm essas ferramentas disponíveis de poder estar trabalhando tanto com o dado quantitativo que pode ser feito o download das tabelas quanto com o dado geograficamente organizado. então esse é um dos painéis aqui vocês têm também um cadastro das localidades indígenas que vocês podem filtrar por exemplo por unidade da federação aqui a gente filtrou para o Amazonas para o município de Manacapuru e aí todas as localidades que foram identificadas vocês podem olhar procurar sua comunidade sua aldeia sua terra indígena no nosso cadastro e se não encontrarem entrar em contato com a gente. Além disso para facilitar o uso dos dados de 2010 que na nosso entendimento ainda tem muito a oferecer para pensar as dimensões estruturais como o estudo que o André acabou de apresentar nos mostra a gente organizou algumas informações chave também em tabelas de mais fácil consulta e também em mapas para poderem ser visualizados. O IBGE divulgou também outras pesquisas nessa lógica de buscar o enfrentamento à covid através dos dados e que podem ser sempre cruzadas com essas informações sobre os municípios onde a gente tem localidades indígenas. E aí eu tiro o chapéu de IBGE momentaneamente para mostrar dois estudos em que eu participo e que são liderados pela Marta Azevedo onde a gente trabalha com os dados que o IBGE disponibiliza sobre povos indígenas associado a outros dados. O primeiro tem a ver com é um índice de vulnerabilidade demográfica e infraestrutural das terras indígenas à covid-19. Nós fizemos esse estudo no final de março a partir das primeiras notícias que foram chegando início de abril do que era essa pandemia o que era esse processo que a gente estava vivendo que o André nos mostrou essa capacidade veloz de interiorização e disseminação pelo território e a gente pensou o comportamento da transmissão do vírus os fatores de risco associados à letalidade a capacidade dos residentes em terras indígenas se manterem em isolamento social durante o processo de contágio da pandemia ainda se interiorizando se disseminando aquilo que se não chamou atenção a capacidade dos moradores da terra indígena manter uma rotina de prevenção com higiene com acesso à água etc é a disponibilidade de atendimento dos casos graves em unidade de terapia intensiva e a segurança da situação fundiária da terra indígena a gente utiliza essa dimensão para pensar um pouco a questão de conflitos de mineração de desmatamento etc de presença de não indígenas dentro das terras e aí a gente transformou essas dimensões em algumas variáveis a primeira é a proporção de pessoas idosas nas terras indígenas e aí com a atenção de que a gente considerou idosos a partir de 50 anos considerando a distribuição etária da população indígena dentro das terras a gente levou em consideração a média de moradores por domicílio considerando os idosos são mais suscetíveis à letalidade a média de moradores com a capacidade de evitar o contágio a questão de higiene a gente levou em consideração a existência de banheiro de uso exclusivo sanitário e a rede de abastecimento de água nas terras indígenas conjuntamente em relação às UTIs a gente levou em consideração a distância do município mais próximo com UTI a partir da terra indígena e aí a gente atribuiu um peso de 50% para essas dimensões demográficas ou seja população idosa e média de moradores ou seja quantidade de pessoas residindo no mesmo domicílio e aqui não existe nenhum juízo de valor se isso é correto se isso não é correto e 50% para as dimensões mais infraestruturais acesso a água banheiro a questão de proximidade com unidade de tratamento intensivo e a questão da regularização fundiária e aí a gente construiu um índice que varia entre 0 e 1 sendo 0 a menor vulnerabilidade e 1 a maior vulnerabilidade e a gente dividiu em quatro categorias nível moderado alto intenso e crítico aí só para dar um exemplo do tipo de resultado que a gente obteve porque a gente não tem muito tempo então dá uma corridinha a gente fez esse índice tanto para as terras indígenas isoladamente quanto para o conjunto de informações das terras indígenas por distrito sanitário especial de saúde indígena então a gente viu que um nível crítico de vulnerabilidade a gente tem 6 de 6 que é o Alto Rio Negro Yanomami o Xavante o Xingu Caiapó do Pará e Rio Tapajós que são os que estão assinalados a vermelho aqui no mapa e a gente vê também a quantidade de população desses distritos sanitários que está em situação crítica de vulnerabilidade no caso 81 mil indígenas a gente identifica como numa situação de vulnerabilidade crítica a gente fez esse a gente vai deixar disponível para vocês que são a hierarquia dos 16 vulnerabilidade a gente fez esse mesmo trabalho para as terras indígenas e aí vocês veem que algumas estão as cinzas são as terras que nos preocupam sobre maneira que são terras para as quais a gente não tem informação que o Andrei também já chamou atenção que não foram divulgadas em 2010 ou que foram demarcadas pós 2010 e aí quando a gente compara o total de terras por região da federação e o nível de vulnerabilidade a gente vê por exemplo que na região norte a gente tem mais terras em nível de vulnerabilidade intensa do que o percentual de terras nessa região e na região sul a gente verifica que o nível crítico a gente tem um percentual mais elevado de terras nessa situação do que o total de terras que existe nessa região depois o caderno a gente vai deixar o link tipo nível no final para vocês poderem analisar cada variável cada variável em si é uma informação relevante e a gente vai chamar atenção para esse mapa que é parte do caderno que é os deslocamentos se é feito através de uma pesquisa do IBGE a REGIC 2018 os deslocamentos dos municípios de origem da população indígena para os municípios onde essa população consegue atendimento à saúde em polos de média baixa ou alta complexidade se vocês olharem o mapa vocês vão ver grandes vazios de polos de atendimento e grandes deslocamentos para polos de atendimento pensando nisso a Marta nos desafiou a pensar o que a gente poderia extrair dessa informação atualizando os dados populacionais para 2019 e pensar a partir daí quais seriam os municípios estratégicos para instalar algumas estruturas de atendimento tanto emergencial quanto preventivo aos povos indígenas considerando suas distâncias até um local de atendimento à saúde considerando a interiorização rápida e a disseminação rápida da pandemia e pensando nesse alto índice de vulnerabilidade que a gente identifica nas terras indígenas a estimativa de população foi feita através dessa base de informações que eu acabei de disseminar em que a gente tem a estimativa de domicílios e a gente tem a média de moradores então multiplica um pelo outro e a gente chega a uma estimativa municipal e aí a gente plota no mesmo mapa a população demandante que são os amarelinhos amarelos e laranjos estima a população indígena que demanda atendimento à saúde e os vermelhinhos são os polos para onde essa população se dirige e vocês vão ver que existem grandes vazios de polos e grandes concentrações de amarelinhos em algumas regiões do país aí a gente pensou em dois critérios para priorizar as recomendações de quais municípios deveriam ter uma atenção especial de criação de polos de atendimento ou de reforço de polos de atendimento considerando essas estimativas primeiro a gente viu municípios com percentual elevado de população indígena que dependia de polos de alta complexidade localizados fora do seu município ou com polos de média baixa complexidade que atraem população de municípios com alto percentual de indígenas esse foi o primeiro critério e o segundo critério foi municípios com percentual elevado de população indígena dependendo de polos que estão fora ou distantes dos seus municípios e aí só esses dados a gente acreditou que eles precisariam de uma contextualização e obviamente essa recomendação precisa de uma contextualização de quem conhece a realidade local as organizações indígenas os agentes de saúde os gestores locais então a gente pensou municípios que tivessem uma rede de transporte logístico e disponibilidade de receber polos de saúde e a gente também levou em consideração as unidades da federação que os polos de alta complexidade já estavam em nível de saturação pela quantidade de óbitos que vão sendo divulgados pelo Ministério da Saúde e aí a gente chegou numa sugestão de criação ou reforço de 17 polos de atendimento no artigo a gente discrimina bastante eu vou deixar o link de uma apresentação que a gente fez para frente para lamentar onde a gente fala de cada polo isoladamente aqui eu só vou explicar para vocês quais são os polos e termino apresentando o mapa de resumo então no Amazonas a gente sugeriu a criação do polo de São Gabriel da Cachoeira e de Itacoatiara Itacoatiara fica nesse eixo Manaus Parintins teria uma capacidade de desafogar toda essa demanda sobre Manaus e Itabatinga um novo polo que o André chamou a atenção é um local com intensidade de contaminação e de disseminação pelo vírus em Roraima a gente está propondo o reforço de Boa Vista para onde a gente tem muitas remoções aéreas das terras indígenas principalmente Yanomami e Pacaraima onde a gente tem a entrada dos indígenas venezuelanos pela fronteira e uma situação de proximidade com outros municípios que poderiam ser atendidos eu vou mais rápido que já está terminando o tempo a gente está sugerindo o reforço do polo de Paulo Afonso na Bahia que ele atenderia toda a região do sertão de São Francisco e aí tanto as comunidades indígenas quanto quilombolas poderiam se beneficiar de um polo nessa região e desafogaria um estado que está super afogado que é Pernambuco água boa no Mato Grosso seria a criação do novo polo para desafogar a região também no Pará redenção Jacariacanga pelo isolamento Oriximinar pelo isolamento e Altamira pelo isolamento seriam regiões onde precisariam de novos polos a Mambai no Mato Grosso do Sul desafogaria Dourados traria um pouco a demanda da parte do Cone Sul vindo para essa região Guajará Mirim Rondônia que ajudaria com aliviar Porto Velho no Acre a gente pensou o reforço do polo de Tarauacá considerando toda essa região de fronteira também e a proximidade a distância média entre os dois polos de alta complexidade que poderia atender toda essa região aí de fronteira no Amapá o Ayapoc e no Ceará por conta do saturamento do sistema de saúde do lockdown já existente a gente pensou Itarema que poderia desafogar o polo de Sobral e esse é o mapa onde a gente coloca os polos que a gente está sugerindo e a estimativa populacional indígena por municípios onde vocês vão ver essa coincidência entre a quantidade estimada de população e os polos que estão sendo sugeridos obviamente isso são sugestões que quem conhece melhor a realidade local os atores locais terão condições de aprimorar e eu deixo aqui também os nossos contatos do IBGE o nosso número de zap institucional para contatos com o grupo de trabalho de povos indígenas e também o contato da Marta Azevedo para qualquer dúvida sobre as pesquisas também que a gente acabou de mostrar e que estão disponíveis nesses links que estão aqui também na tela para vocês a gente vai apresentar essas pesquisas com mais detalhe na sexta-feira quem tiver interesse também é só participar através da TV da UF é isso queria agradecer mais uma vez a oportunidade muito obrigada Marta obrigada pela apresentação passou um pouquinho de tempo eu quero agradecer também a participação de algumas universidades e programas de pós-graduação que estão assistindo hoje esse webinário o núcleo de estudos o núcleo de altos estudos amazônicos da Federal do Pará o programa de epidemiologia equidade e saúde pública da Fiocruz universidades de Brasília universidade federal do Amazonas professores e pesquisadores na área de saúde indígena e segurança alimentar e nutricional em Dourados obrigada a todos os representantes de universidade que nos acompanham nesse momento eu vou chamar agora Ailton Krenak para falar para conversar com a gente Ailton é escritor intelectual e líder indígena doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora recebeu diversos prêmios entre eles o prêmio Onassis homem e sociedade da Fundação Aristóteles Onassis da Grécia o prêmio internacional de direitos humanos para a América Latina Letelier Mofit Washington e o prêmio nacional de direitos humanos Brasil autor dos livros ideias para adiar o fim do mundo e o amanhã não está à venda escritor intelectual indígena então é isso Ailton é com você boa tarde a todos eu agradeço Marta o convite e essa introdução agora que você me proporciona para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa conversa e nós já percebemos que nós temos gente além do Brasil dentro dessa desse seminário com essa experiência de fazer uma conversa à distância eu quero agradecer as apresentações que me antecederam o André a Marta a Ticinar todos eles trouxeram dados e imagens e gráficos e a leitura de algumas dessas desses trabalhos me deixaram com um sentimento de que nós estamos além do momento real que nós estamos vivendo de uma tragédia humanitária como se nós estivéssemos refletindo sobre um quadro e fazendo uma análise desse quadro quando na verdade nós estamos dentro dele inserido nele profundamente e com uma dificuldade muito grande de ter algum distanciamento do fato real então eu queria manifestar meu sentimento a todas as pessoas que perderam seus parentes nesses últimos semanas meses em que essa mortandade progrediu de uma maneira assustadora eu estou falando daqui da aldeia Crenac na região do médio Rio Doce em Minas Gerais nós estamos no âmbito do distrito do Dicei Minas e Espírito Santo para essa nossa região que nós frequentamos uma digamos uma região de proximidade das aldeias com centros urbanos e com uma presença também expressiva de indígenas desaldeados nós estamos acompanhando de maneira doméstica esse drama e aqui na nossa terra indígena não houve ainda contágio nós estamos alerta e fazendo o possível para fazer um controle social doméstico interno uma marcação quase que pessoa a pessoa se alguém sai daqui para ir no município ele sabe que ele está sendo vigiado o coletivo vigia ele e cobra dele a responsabilidade olha você está indo lá fora e voltando você pode trazer um contágio que é para dentro e nós estamos com o acirramento dessa crise sanitária com essa pandemia fazendo uma revisão de processos de controle social interno aqui no nosso território eu acho que isso deve estar acontecendo também em outras regiões do Brasil onde as lideranças estão mais críticas e mais atentas ao risco de essa pandemia atingir as comunidades e alcançar o sentido de contágio comunitário o contágio comunitário é o ponto que eu acho mais dramático que pode acontecer em uma comunidade indígena lá nos Cocama foi o que aconteceu uma mesma família se alastrou o vírus matando as pessoas num espaço muito curto de tempo e deixando as pessoas muito assustadas também observando essa abordagem demográfica do risco de contágio em territórios indígenas ou em povos indígenas eu fiquei pensando que ele pode estar denunciando para a gente um certo paradoxo os povos indígenas vivem num contexto colonial sendo vítimas de um genocídio continuado a população brasileira não indígena passou a se integrar também nesse campo dos corpos que podem morrer são as vidas inúteis se nós estivéssemos fazendo esse debate há 20 anos anos atrás ou 15 anos atrás muito provavelmente haveria uma linha comum que ia unificar a realidade de comunidades indígenas e comunidades não indígenas diante de um risco da mortandade agora nós sabemos que os índios voltaram a condição de marcados para morrer como estavam na década de 70 e 80 o estado brasileiro não está interessado em criar estruturas como aquelas que foram representadas nos gráficos aqui de constituir os polos equipar os polos e não está interessado também em levar para as regiões remotas do nosso país aqueles equipamentos que são privilégio dos hospitais particulares do Rio São Paulo do Sudeste ninguém vai botar um hospital de campanha em Benjamim Constante eles vão botar um hospital de campanha no Flamengo no aterro do Flamengo no Maracanã isso denuncia que nós estamos numa sociedade onde tem um corte óbvio de que tem uma parte da população que não interessa o que vai acontecer com ela então eu acho que esse estudo ele tem uma relevância de denunciar essa desigualdade escandalosa que nós vivemos num país onde uma parte da população está aí para morrer mesmo aquela parte do povo indígena que conseguir escapar dessa nós vamos celebrar de ter escapado de uma tentativa de genocídio articulada por um aparato colonial que nos últimos anos arrefeceu esse esquema e declarou os índios inimigos nós temos um governo central que está controlando o orçamento do Ministério da Saúde controlando inclusive as recomendações e as ações para controlar o contágio que é anti-indígena nós temos um governo fazendo campanha que é para acabar com os índios eu vi uma imagem que mostra indígenas e quilombolas quando eu vi aquela imagem que mostra os nossos povos eu disse esses são os que estão marcados para morrer se eles escaparem da Covid vai ser um prejuízo para o sistema o sistema não quer salvar essas vidas a gente tem que ter clareza disso senão nós vamos fazer um debate cujo contorno é colonialista se o debate estiver considerando que o outro lado quer que a gente viva nós estamos então admitindo que nós estamos num consenso num consenso digamos circunstancial em que a pandemia afeta a todos nós igualmente e não é verdade a pandemia ela traz para os nossos inimigos inimigos históricos uma espécie de garantia de que eles vão conseguir passar em cima da gente agora eu vejo esses dados como um alerta dizendo olha como propositalmente a infraestrutura do serviço público se omitiu em relação a essa parte da população quando eu observo aquelas recomendações por exemplo de que os indígenas não tem saneamento eu não vou listar os itens mas lá nos itens de saneamento estão exatamente alguns equipamentos que não tem que ter numa terra indígena eu sempre entendi que o povo indígena em situação de isolamento voluntário são os que estão mais protegidos contra essa desgraça porque essa desgraça de certa maneira tem uma cor ela é branca e me perdoem usar uma expressão que pode ofender alguns de vocês mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer quando eu digo quando eu falo que essa essa esse contágio ele vem o vetor dele ele se dirige ele se dirige aquela parte da humanidade que sempre foi excluída algumas pessoas dizem que ela mata ricos brancos em qualquer lugar homens mulheres que ela não discrimina gênero nem classe ela não discrimina mas já existe uma pré-condição que discrimina como a Cetina disse existe uma condição prévia de discriminação que é o fato de nós sermos historicamente atingido por ações diretas e indiretas de racismo e de impedimento do exercício das nossas autonomias quando nós vemos por exemplo a questão demográfica que mostra onde está a população indígena os municípios em que elas estão e a situação dos municípios do entorno das terras indígenas nós vemos que elas estão em bolsões de pobreza a pobreza no sentido material de infraestrutura de investimentos afeta os municípios do entorno das terras indígenas sendo que algumas dessas terras indígenas estão cercadas pelo agronegócio é uma contradição é o que eu chamei de paradoxo porque se o Xingu está cercado do agro que é pop como que lá não tem um polo que permite atender essas pessoas em 5 minutos em 10 minutos em 15 minutos eles conseguem comprar um trator em 5 minutos lá eles conseguem botar um silo em 10 minutos mas eles não conseguem botar um hospital em 5 minutos em 10 minutos então isso mostra que prioridade que esse sistema tem não é o de proteger essas vidas nesse caso a fronteira entre essas vidas marcadas para morrer e aquelas vidas que poderiam sobreviver que são os brasileiros não indígenas pobres eles também em relação a eles não existe nenhuma preocupação e nenhuma precaução para um quadro de epidemia é como se os indígenas e os não indígenas pobres se constituíssem numa subhumanidade e que tem uma linha que corta como diz o Boaventura Sousa aquela essa linha abissal que corta o norte e o sul nesse caso ele corta quem tem e quem não tem quem tem dinheiro quem está dentro dos planos de saúde quem está próximo das infraestruturas instaladas para atender esse tipo de sociedade capitalista competitiva e da mercadoria é claro que os Yanomami não estão dentro desse desenho é claro que os Chavante não estão de certa maneira marginalmente os povos que estão no sudeste tem esse eles fazem uma vizinhança perigosa com esse lugar que tem mas não é para eles então esse estudo ele denuncia uma situação gravíssima que é o fato de a gente estar vivendo uma pandemia uma pandemia e uma ditadura é anti-indígena dentro do Brasil nós estamos vivendo uma experiência em que o governo é não quer assistir essa população o povo que vive nas favelas também eles estão jogados a sua própria sorte eu entendo muito bem esse recorte demográfico que toma o povo indígena como objeto mais próximo desse estudo mas se ele abrir a lente e olhar os brasileiros pobres ele vai ver que nós não temos uma diferença étnica que marca esse risco de mortandade ele afeta todos os pobres e no caso do povo indígena que é um grupo de risco ele é dirigido a uma espécie assim de eliminar essa diferença quando nós reclamamos uma infraestrutura do estado ao redor ou em torno dessa população indígena nós estamos entrando num campo de contradição porque levar o saneamento e levar a infraestrutura do estado brasileiro dos territórios indígenas é a invasão dos nossos territórios é a invasão dos nossos modos de habitar e ele nos coloca diante de um dilema até quando nós vamos tratar a questão da assimilação forçada que o sistema capitalista instalado no Brasil promove em cima da vida dos povos indígenas através de políticas públicas através de diferentes mecanismos de captura até quando nós vamos tratar isso como um processo sem volta como uma experiência que vai se concluir um dia com todos os povos indígenas nos seus territórios com saneamento com infraestrutura afinal de contas isso seria a invasão dos nossos territórios e seria a diluição das nossas formas de estar de ser nos nossos territórios e também no mundo os povos indígenas tem um jeito de estar no mundo e esse jeito dos povos indígenas estar no mundo supõe um outro saber esses saberes que estão sendo mobilizados agora para produzir uma observação sobre esse momento da pandemia eles são saberes que tem um vetor ele é um saber prospectivo ele está sempre se dirigindo no campo da ciência e é óbvio para buscar um conhecimento sobre um ponto além do momento que nós estamos vivendo agora o saber desses povos que nós chamamos de povos indígenas ele está num lugar que eu entendo que é o aqui e agora o conhecimento que nossos parentes vão aplicar para se proteger dessa pandemia muito provavelmente não vai ter um elenco tão grande de ferramentas e dados como que esses estudos relacionam ele vai trabalhar fundamentalmente com a memória com o saber ancestral e com práticas comunitárias de proteção que são aquelas práticas comunitárias que nos fizeram ficar vivo até hoje diante de uma tentativa incessante de acabar com o povo indígena uma tentativa de nos acabar como corpos mas se não for possível acabar com esses corpos diferenciados que pelo menos integre esses corpos diferenciados a grande massa de subhumanidade que constitui a maioria da população brasileira e que não estão tendo assistência o saturamento das unidades e dos polos de atendimento mostra que mesmo que esses equipamentos estivessem disponíveis por todas as regiões do Brasil nessa situação seria insuficiente para testar todo mundo para proteger todo mundo nós chegamos à conclusão que o recurso mais imediato que nós temos para nos proteger é mesmo o isolamento é manter o distanciamento social que é o termo que estão se utilizando dele como se nós já não vivêssemos numa sociedade extremamente estratificada e diferenciada entre si é uma ausência de afetos uma ausência de sentidos que vem embalando um tipo de sociedade totalmente inviável os povos indígenas ainda marcam uma diferença essencial do modo de estar aqui na terra eu acho muito importante que a gente não se esqueça disso e amplia esse alerta de que os povos indígenas mesmo estando incluídos dentro de um dos grupos de risco mais suscetíveis de contágio no mundo inteiro não só aqui no Brasil são também aquelas comunidades que mais saberes mantém e que mais vínculos mantém com seus territórios com os biomas onde vivem e isso pode ser um importante resguardo diante dessa pandemia eu não sei se eu poderia acrescentar muito mais ao que os meus colegas já trouxeram de dados bem fundamentados e acerca dos alertas que as organizações indígenas regionais e a própria PIB já vem emitindo a ação interna nos territórios eu acho que ela está ativa desde Roraima aos Solimões e aqui o Nordeste eu fiquei impressionado de observar que o Nordeste e a Amazônia nesses estudos aparecem como as manchas mais suscetíveis e onde o contágio está avançando de uma maneira insuspeita fiquei admirado porque são dois contextos tão historicamente tão distintos Amazônia Amazônia idealmente os povos indígenas estão vivendo dentro da floresta estão digamos fora dos lugares de maior risco de contágio mas surpreendentemente eles estão agora na lista dos mortos e daqueles que já contraíram covid de uma maneira assustadora agradeço a vocês a oportunidade da fala e agradeço também de terem me demonstrado a demografia da desigualdade Obrigado querido Super obrigada Ailton acho que foi super importante essa fala e essa conversa que chama sempre a gente a atenção pelo menos minha de que a gente tem um coração a gente tem uma alma a gente está conectado com a terra nós somos um todos e apesar de toda essa estratificação que a gente está inserido a gente tem que saber disso né dessa vez eu vou agradecer a participação de organizações da sociedade civil nesse nosso debate que estão nos acompanhando interagindo com a gente no chat do youtube agradeço a participação da federação internacional das associações dos estudantes de medicina do Brasil o GT de saúde indígena da associação brasileira de saúde coletiva a Brasco conselho nacional de secretários de saúde CONAS e fundo internacional de desenvolvimento agrícola das nações unidas o FIDA obrigada a todas as organizações e instituições que nos assistem nesse momento agora eu vou passar para a rodada de perguntas perguntas para Andrei Raiosto Neto do Observatório Popular de Direitos Humanos de Pernambuco pergunta quais as medidas que os governos estaduais podem tomar para garantir a saúde dos povos indígenas Suzete Kimbamba Shell Demografia UAN da Angola obrigada Andrei Cartoso gostei muito da apresentação gostaria de saber qual a metodologia utilizada para a coleta dos dados alberto Alberto Almeida do programa de pós-graduação em demografia da Federal do Rio Grande do Norte pergunta dada a maior vulnerabilidade dos grupos indígenas à doença quais as especificidades de atendimento seriam necessárias para esse grupo demográfico específico vamos lá tentar responder as perguntas queria mais uma vez agradecer a fala de todos a fala dos palestrantes que nos inspiram inclusive a partir das nossas abordagens como amplia a visão do que a gente já vem fazendo em relação às medidas governamentais dos estados eu penso que existe uma digamos uma diversidade de de contextos de atuação no ambiente da saúde dos povos indígenas então houve uma conquista histórica do subsistema de atenção à saúde indígena como parte do sistema único de saúde e a responsabilidade do governo federal a execução desse subsistema no nível distrital descentralizado só que só que esse subsistema ele tem uma atuação focada na atenção primária à saúde e deve se articular com os demais níveis de atenção e de complexidade da atenção no SUS para garantir sobretudo a integralidade da atenção à saúde indígena e todos os princípios diretrizes do SUS então na verdade a atuação de municípios e estados é fundamental para a garantia da atenção integral aos povos indígenas e garantia dos direitos à saúde no contexto da pandemia a gente tem visto a sobrecarga do sistema de saúde e a possibilidade na verdade da necessidade dos placas graves de internação em leitos de UTI e aí a articulação com a atenção municipal e estadual é fundamental os estados em algumas situações também se fazem representar nas instâncias de controle social do subsistema de saúde indígena e a articulação entre os entes federados na promoção integral da saúde ele é fundamental então eu acho que os estados e municípios tem papel central assim como o governo federal e todos devem se articular idealmente para garantir a oferta daquilo que será necessário e que pode vir a ser necessário diante da evolução da pandemia a gente como eu falei na apresentação a gente sabe muito pouco sobre o comportamento da pandemia em populações indígenas agora experiências que eu tenho anteriores tenho estudado infecção respiratória aguda em populações indígenas há algum tempo e a gente durante um estudo detectou um surto de H1 em uma pós-pandêmica em uma aldeia em que o contexto resultou na ocorrência de casos em metade da população e que metade dos casos foram detectados os sintomas começaram num único dia então o contexto na verdade de vulnerabilidade é grande e as formas de transmissão são muito facilitadas no ambiente de convívio comunitário que a gente observa nas aldeias então a gente não sabe se vão surgir casos a frequência desses casos graves e o quanto vai ser necessário então eu acho que a atuação do sistema de saúde como um todo é fundamental para garantir a atenção à saúde indígena em relação a pergunta de Angola desculpe o nome da pessoa que perguntou mas eu não lembro em relação a metodologia de coleta a gente usou dados secundários disponíveis de diferentes fontes de dados sobretudo dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística que conduz o censo demográfico então foram dados do censo de 2010 então existe na verdade um desafio de compatibilizar bases de dados para um nível de análise municipal por exemplo e aí tem alguns desafios para poder fazer as análises por recorte populacional mas todos os dados foram secundários de fontes disponíveis por instituições nacionais e da saúde também em relação a vulnerabilidade e que medidas específicas se eu não me engano foi essa pergunta eu acho um grande desafio e na verdade o desafio ele é diferente em cada contexto como o Ailton chamou a atenção então por exemplo a gente pensa nas populações que vivem próximas a grandes centros urbanos nas regiões nordeste centro-oeste sul-sudeste centro-oeste e sul em que existe por exemplo um contato quase que diário ou mesmo diário entre a população indígena e não indígena do seu entorno que facilita muito a possibilidade de transmissão já que essas regiões têm transmissão sustentada da doença então há que se pensar estratégias locais por exemplo para possibilitar mecanismos de isolamento social ou de aplicação do que se recomenda em termos de medida efetiva de prevenção da COVID-19 em outros contextos por exemplo a Amazônia em que são áreas remotas e aí a mobilidade da população é diferente o acesso a centros de atração regional é diferente o tempo de deslocamento por vias por hidrovias por exemplo o avião ou o carro isso tudo afeta os mecanismos de transmissão então o Ailton falou nisso a grande preocupação que se tem com a transmissão sustentada no interior das aldeias que eu acho que aí pode ocorrer uma frequência de casos acima do que a gente tem observado por causa da impossibilidade ou das dificuldades é que pode se vir a ter para implementar as medidas recomendadas de proteção então estratégias importantes nesse sentido são na verdade acesso dessas populações ao conhecimento aquilo que se tem discutido e das formas de prevenção e garantir que eles possam fazer as práticas que estão habituadas em termos de cuidado de autocuidado e usar aquilo que é possível usar do que tem sido recomendado interpretando dentro de um contexto de realidade local em que somente as pessoas dessas regiões vão poder saber a melhor forma de fazer isso e outra coisa que eu acho que vale a pena fazer é garantir na verdade que essas pessoas sejam detectados de infecção sejam detectados precocemente para que se possa promover o isolamento da forma que seja e que evite a disseminação da comunidade de forma generalizada então acesso a estratégias locais de vigilância eu acho que são fundamentais para a proteção dessas populações vigilância oportuna para identificar precocemente e evitar disseminação nessas comunidades Obrigada Andrei agora tenho algumas perguntas e comentários para Cicinan bom tem muitos parabéns para Cicinan Luciana Lima parabéns pela brilhante colocação e fala que sua voz propague para outros horizontes Daniela Manzano diz Cicinan trouxe pontos que vão bem além da Covid-19 e que são muito importantes de serem pensados agora também Marina Silveira pergunta como fica a educação para os indígenas nesse contexto dadas as dificuldades em se realizar EAD Carol Rabelo gostaria de saber se há atuação do Brasil no combate à pandemia sendo realizada com base nos decretos e nas declarações internacionais que você mostrou ou seja se tem ações que estão respeitando esses decretos e essas declarações internacionais outra pergunta no contexto da Covid-19 que ações deveriam ser priorizadas através da cooperação internacional Obrigada Marta agradeço aos comentários e as perguntas eu vou direcionar a minha reflexão mediante a própria fala do Dailton Krenak mas primeiro em relação aos tratados internacionais no qual eu pontuei é dizer que reforçando que cabe uma responsabilidade pelo que eu tenho percebido há de fato um esforço do meu ponto de vista mais direcionado dos povos indígenas comunidades e organizações indígenas do que e de algumas organizações indigenistas do que do próprio Estado brasileiro através das suas organizações por que eu falo isso? como o próprio Ailton Krenak coloca essa não responsabilização do Estado brasileiro em relação a nós povos indígenas mas também comunidades que estão em vulnerabilidade mediante a própria pandemia reforça o próprio como eu disse na minha fala anterior reforça o próprio racismo em relação a nós povos indígenas quando eu falo a questão dos tratados porque são mecanismos no qual nós povos indígenas a gente pode estar utilizando para tentar garantir de fato uma saúde pública com qualidade a nós enquanto povos indígenas mas aproveitando também que esse webinar está acontecendo em parceria com organizações como a BebNufa reforça também a essas instituições a também estar contribuindo pela defesa dos nossos direitos no que tange à saúde pública quando a gente fala do SUS que é o Sistema Único de Saúde a gente tem uma política específica que é o PNASP que é a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas que está ligado ao subsistema da saúde indígena esse subsistema ele só existe porque existe o SUS ou seja se o SUS de uma forma geral que é para poder atender toda a população entre aspas aqui toda a população independente de raça cor e etnia quando chega a nós povos indígenas ele já chega bem mais impactada chega com uma fratura extremamente exposta porque o secretário da CESAI ele coloca informações públicas dizendo que está sendo entregue para os distritos são 34 distritos de saúde indígena diz que está sendo entregue materiais de prevenção e combate como máscaras álcool em gel se chegou vou falar pela minha realidade ao distrito chavante se chegou não está chegando nas nossas comunidades então para onde de fato está chegando esses materiais então por isso que eu falo é um esforço que eu tenho percebido de organizações que são organizações indigenistas ou organizações que se preocupam de fato que a gente tem esses direitos garantidos de uma saúde de qualidade um esforço muito grande dos povos indígenas mas eu falei por mais que se tenha desafios em relação a alguns povos ou comunidades específicas fazendo ações que podem propagar de fato a pandemia em nossas comunidades como fica isso em relação ao Estado eu falei assim não é uma responsabilidade só nossa que temos conhecimento da informação fazer com que não é criar alarde mas fazer com que a gente tenha consciência que de fato pode chegar como já está chegando em nossos territórios reforçando também essa questão do próprio racismo e da não preocupação e da não responsabilidade do Estado brasileiro a própria CESAI é o órgão ligado ao governo que trata da saúde indígena ele só tem relatado 23 óbitos em relação aos povos indígenas enquanto ao levantamento da PIB que reconhece e considera de fato todos os povos indígenas independente se ele está dentro do território ou fora dele até a data de ontem porque a PIB ela tem um comitê um comitê nacional pela vida e memória indígena que está fazendo todos os acompanhamentos tem de fato 103 então olha a diferença 103 dados de óbito em relação aos povos indígenas mas o governo só está reconhecendo 23 quando se fala de dados de infectados povos indígenas infectados pelo covid a PIB está considerando 110 enquanto o governo só considera 402 e de povos atingidos são 44 povos atingidos no Brasil que está com covid inclusive aqui Xavante teve a confirmação de dois casos com covid sendo um óbito de uma criança com menos de um ano aí a outra pergunta Marta que foi em relação a IAD sobre a relação do IAD que é o ensino à distância eu acredito que não somente a nós povos indígenas mas está sendo um desafio para boa parte da sociedade brasileira que não tem acesso às novas tecnologias de informação às vezes tem algumas comunidades indígenas que tem acesso à internet mas não significa que é uma conexão de qualidade que permita de fato acessar esses recursos e que a maioria são jovens que em especial esses jovens indígenas possam estar seguindo com seu ensino então se isso é frágil para nós enquanto povos indígenas enquanto milhares de cidadãos brasileiros estão passando para esses enfrentamentos também nas cidades então assim a gente vê que é de fato um estado brasileiro escondente quando se fala de povos indígenas comunidades tradicionais mas também uma população negra a população de está em vulnerabilidade é um estado negacionista e nos nega em todo momento acho que é isso acredito que seja isso é isso legal Cecina bom agora eu vou passar para perguntas para Marta Antunes a Marcela Vecchione professora e pesquisadora do núcleo de altos estudos amazônica amazônicos da federal do Pará pergunta seria possível a colaboração com associações indígenas para obter informações sobre áreas mais afetadas por invasões no sentido de fazer um mapa de risco e percepção que fosse participativo Ariosto Neto comenta vi que citaram também os quilombolas quais as semelhanças no que tange as vulnerabilidades advindas ou acerradas pela pandemia a esses dois grupos Paula Vanucchi e Antônio Silva comentaram sobre a importância da diversidade cultural nas vulnerabilidades e na efetivação da prevenção quais as estratégias seriam possíveis para incluir a dimensão cultural na análise então Marta Antunes Marta Antunes está na escuta a Marta Antunes ela caiu a ligação com com o nosso seminário aqui então eu vou ver se já tem perguntas para olha tem perguntas para Ailton Krenak Ailton Luna Pavão perguntam a Cicinã e ao Ailton se houve alguma possibilidade não houve alguma mudança na visibilidade dada pela sociedade indígena não indígena civil ou estatal aos povos indígenas do início da pandemia até o estágio atual quer dizer o que ela está perguntando é se teve alguma visibilidade específica com relação aos povos indígenas desde quando começou a pandemia até agora o Ariosto Neto do Faculdade de Direito da Federal de Pernambuco do Observatório Popular de Direitos Humanos Ailton gostaria de saber quais as medidas que o governo a nível estadual pode tomar para garantir a saúde dos povos indígenas nesse momento gostaria de saber também quais as semelhanças no que diz respeito às vulnerabilidades acirradas pela pandemia que podem traçar uma linha comum entre povos indígenas e as comunidades quilombolas quais seriam as semelhanças e que o governo poderia agir tomando em conta levando em conta as semelhanças Obrigado Luna e Ariosto vocês dois me dirigiram a uma questão que eu acho que ela tem relação direta a visibilidade que os povos indígenas e outras comunidades tradicionais passaram a ter desde o anúncio do risco de contágio amplo geralzão ele foi ressaltado sim foi ressaltado pelo campo da solidariedade com esses povos foi ressaltado pelo alerta de que são grupos com maior vulnerabilidade então de alguma maneira foi ressaltada a presença dessa diferença entre formas de ocupação territorial por exemplo os povos indígenas e os quilombolas tem um modo coletivo de estar no território é muito diferente de alguém que mora num sítio numa fazenda ou mesmo num apartamento uma família mora num sítio numa fazenda pode até ter mais algumas famílias pelo espaço que comporta mas a maneira de se relacionar é um núcleo familiar num apartamento pode ser até uma pessoa sozinha que está fazendo esse confinamento agora essa quarentena mas a situação de resguardo do do vírus do covid ele exige distanciamento as pessoas precisam manter uma certa distância entre si e povos que vivem em comunidade como os indígenas os quilombolas e muitas outras comunidades brasileiras que têm ainda o convívio coletivo mesmo que eles não tenham garantido o acesso a um território de uso comum as reservas extrativistas por exemplo onde vivem os seringueiros ela não foi tão ressaltada mas no meio da floresta tem outros povos não indígenas que vivem em coletivos que tem um acesso coletivo a um território e compartilha um cotidiano muito mais digamos implicado nas relações interpessoais imaginar que um povo que está numa reserva extrativista num quilombo ou numa terra indígena vai fazer o resguardo sanitário que as recomendações médicas digamos de não contágio indicam é subestimar digamos assim as especificidades culturais e os costumes mesmo que esses povos têm imaginar que uma comunidade indígena vai ter saneamento como uma pré-condição para se proteger contra o vírus é uma ingenuidade ou então é uma falta de conhecimento mesmo sobre a própria perspectiva desses povos o saneamento ele é uma ferramenta de intervenção nesses territórios e nós estamos em luta contra esse tipo de intervenção historicamente a gente lutou contra isso é importante prestar atenção nisso Ailton tem mais uma pergunta para você Vinícius Prado pergunta poderia comentar um pouco sobre como o impacto da pandemia da covid-19 para os povos indígenas se soma a outras questões como as tragédias ambientais em Mariane Brumadinho Brumadinho A mesma pergunta anterior foi dirigida a mim foi dirigida também a Ticiná Ticiná aí depois eu respondo essa Ticiná aos povos aos povos indígenas do início da pandemia até o estágio atual Bem Marta conforme a gente está fazendo esse conversatório através de reflexões no meu ponto de vista particularmente não tem mudado a maneira que deveria ter mudado de fato então assim dizer que a CESAR está fazendo os acompanhamentos tem lá 20 tem lá 20 tem para eles tem 23 óbitos mas infectados 402 demonstra que está visibilizando mas quando a gente vai para os dados da PIB que são na verdade 101 3 óbitos e na verdade 610 infectados então na verdade é é é uma máscara nessa 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 teoricamente visibilidade então assim está sendo informado mas não da maneira que deveria ser é que é considerando de fato todas as especificidades no qual a gente se encontra enquanto povos indígenas então assim dizer que que tem posso dizer porque vai estar lá os dados oficial da CESAR mas não é o dado real então a gente a gente a gente vê que tem uma falha muito grande do Estado brasileiro Perfeito é bom aí tem essa pergunta para o Ailton que eu não sei se ele gostaria de comentar que é o Vinícius Prado pergunta poderia comentar um pouco sobre como o impacto da pandemia de covid com relação aos povos indígenas se soma a outras questões como as tragédias ambientais em Mariana e Brumadinho nós estamos vivendo diferentes camadas de violência violência institucional violência no campo digamos assim das relações entre as próprias os próprios campos de interesse da nossa sociedade que se configura numa crise política então tem uma violência lastrando sobre as vidas sobre os territórios de uma maneira que atinge de maneira cumulativa vários danos nós só tivemos o evento das barragens derramando suas lamas sobre os rios e a indiferença das agências públicas em relação ao destino do povo de Brumadinho e Mariana porque já está em curso há muito tempo uma política de expansão do controle sobre esses territórios onde comunidades humanas ainda querem viver de alguma maneira relacionados com os ecossistemas onde vivem seja o cerrado a floresta a mata atlântica ou essas bacias hidrográficas que estão sendo predadas intencionalmente nós temos agora uma medida provisória que ficou com o nome de MP da Grilagem e a Sinar falou que agora vai virar um projeto de lei quer dizer nós estamos num campo nós estamos num campo de de conflito onde a formulação sobre políticas de predar territórios já virou matéria legislativa não é um acidente logo depois da tragédia de Brumadinho e Mariana houve um avanço na regulação do sistema de licenciamento para as mineradoras e para a construção inclusive dessas barragens e a fiscalização dessa infraestrutura que foi relaxado e que foi transferido inclusive para os próprios empreendedores se autofiscalizar daqui a pouco nós vamos ter o agronegócio se autorregulando garimpo se autorregulando e quem estiver na frente vai pagar o fato de não integrar esse sistema criminoso e de predação da vida as terras públicas na Amazônia estão disponíveis para qualquer assaltante pegar e regularizar depois inclusive com um documento uma certidão da FUNAI dizendo que lá não é terra indígena mesmo que seja a gente sabe que no passado já aconteceu isso nós estamos de volta para esse período em que o Estado brasileiro renunciou ao cuidado com o próprio patrimônio da União e entregou o patrimônio da União para a nova colonização que está sendo feita agora nós estamos num péssimo momento da história do nosso país nós estamos sofrendo golpe de gente que está dentro do aparelho do Estado predando o patrimônio comum o bem comum então essa situação agora da pandemia é como se você tivesse lançado uma cortina de fumaça sobre uma tragédia que já estava instalada só que essa cortina de fumaça tem veneno é dramático eu não estou otimista com relação a isso certo obrigada a Hilton eu vou passar agora para algumas perguntas feitas para Marta Antunes que voltou aqui então a Marcela Vecchione professora e pesquisadora do núcleo de altos estudos amazônicos da Federal do Pará pergunta seria possível a colaboração com associações indígenas para obter informações sobre áreas mais afetadas por invasões com a ideia de fazer mapa interativo e o Ariosto Neto falou fala que citou-se também os quilombolas e quais as semelhanças no que tange as vulnerabilidades advindas ou acirradas pela pandemia Obrigada Marta obrigada pelas perguntas a Marcela sobre a possibilidade de cooperação a gente está trabalhando atendendo alguns pedidos de ajuda então assim o trabalho que a gente fez ele serve como uma base que pode servir de base para adicionar outras camadas de análise então a gente vem no sentido de mediante pedidos de ajuda a gente vem tentando ver como a gente pode apoiar no desenvolvimento de estudos complementares paralelos nesse sentido então sim com certeza seria algo interessante na reunião que a gente teve de apresentação para a COIAB por exemplo eles mencionaram além da questão de conflitos a presença de isolados a presença de recente contato de matamento enfim então são sempre camadas que podem ser adicionadas e elas conjuntamente com os dados já montados vão poder nos ajudar a ler esses dados de outra forma sobre os quilombolas a gente tem uma vulnerabilidade estatística para começar a gente não tem dados oficiais ainda sobre a população quilombola o próximo censo será o primeiro em que o IBGE vai estar investigando a quantidade de quilombolas em localidades pré-cadastradas e que constam dessa base que a gente divulgou em relação às vulnerabilidades a gente tem notícias que a semelhança da PIB a CONAC que é a articulação de comunidades negras rurais quilombolas vem fazendo também um mapeamento de óbitos e contágios e pessoas que já superaram a doença entre os quilombolas e a gente vê uma rápida interiorização para algumas comunidades quilombolas em vários estados do país já então em várias unidades da federação então elas sofrem também de vulnerabilidades ligadas também ao que os outros palestrantes vem comentando e o que o Crenac e a Cicinan mencionaram dessa falta de investimentos também em políticas de atendimento que respeitem a diversidade cultural e o modo de estar e ser e fazer desses povos mas a gente não tem dados que nos permitam fazer um indicador um cálculo apresentar e representar geograficamente fazer uma análise geográfica e estatística dessa população um pouco no tempo mas foi muito bom tudo que a gente conseguiu falar e conversar e responder e interagir com as pessoas que estão nos assistindo eu agradeço a todos e todas que estiveram e estão conosco ainda nesse seminário e volta a informar que quem precisar do certificado ou quem precisar tem que fazer aquela inscrição pelo YouTube naquele simpio então é isso eu quero agradecer muito particularmente Cicinan e Ailton por estarem aqui com a gente terem estado aqui com a gente por esse esforço de diálogo que eu sei que a gente os não indígenas não fazem muitas vezes e é o tempo inteiro um ônus para as lideranças indígenas intelectuais pensadores escritores fazer esse diálogo com a gente agradeço o Andrei e a participação e a abertura dele mostrando como que está indo essa pandemia e a Marta Antunes para trazer para a gente essas questões demográficas que muitas vezes tem essa contradição de mostrar de tornar visível mas também tornar visível visível serve também para controlar para saber enfim então a gente sabe que todos os trabalhos contribuem mas a depender de como a gente pensa o Brasil é um Brasil multicultural é um Brasil que deveria estar sendo mais equitativo e mais respeitoso com todas as diferenças ou seja menos desigual e mais diferente de verdade então muito obrigada especialmente ao UNFA Vinícius Júnia Gisele Ana Paula da BEP Patrícia agradeço muito a vocês por terem possibilitado essa conversa entre nós sobre esse tema tão difícil para todos e todas obrigada 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 Tchau.